Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo no canal do Fusca novamente Hoje a gente vai estar mostrando o motor do Fusca A gente tem hora de montar ele E mostrar a parte elétrica pra vocês, beleza? Então desde já, peço que você Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal Fala pessoal, beleza? É só atualizando aqui pra vocês Aqui na parte de motor Eu já terminei de montar As latas, né? Depois eu vou trocar esses parafusos Aqui, tá pessoal? Colocar uns melhores Eu só montei Só coloquei isso pra montar mesmo, né? Mas pessoal Aqui o motor quase montado O que falta Mesmo é só os cabos de vela Um cabo de vela quebrou A ponta dele Eu vou ter que comprar um Só achar, né? Aqui só vem do jogo E aqui está ali a bomba de gasolina Então aqui praticamente Só falta Montar o carburador, pessoal Aqui vocês podem ver Que eu já passei o chicote Né? Eu vou tentar mostrar ali embaixo Ali como ficou Então aqui é a luz de óleo Aqui é da bobina Eu organizei mais ou menos aqui, ó Aqui atrás E ficou desse jeito, pessoal Aqui é o do Do treinador Tá? Esses dois aqui E aqui, pessoal Esses aqui são Da lanterna traseira Do lado direito Eu coloquei ele assim Por enquanto, tá? Depois eu dou uma organizada melhor O lado esquerdo aqui também Ficou do mesmo jeito Né? Então Deixa você ver aqui, pessoal Já tá aqui Já os fios Não sei se ele vai chegar ali dentro Mas deve chegar, pessoal Ó Ah, deve chegar sim Os conectores Né? E aqui, pessoal Vocês podem ver, ó O chicote passando Tomando aqui Tomando aqui Vocês ver ali, ó Ali, pessoal Passando E aqui também, ó Aqui é o motor de arranque Peraí, pra mostrar Aqui vem direto da bateria Né? O que falta quando tá ali É o Interruptor de ré Que o acesso é difícil Ainda não coloquei Mas ficou assim, pessoal Achei muito legal Eu organizei dessa maneira aqui Por enquanto Né? Mas o motor ficou assim, pessoal Ficou bonitinho, né? Depois a gente estiver andando A gente vai tá Lavando o Fusca É Eu vou levar em um lava rápido Não sei A gente grava um vídeo da hora Nesse, pessoal Aqui na parte do motor Tudo montado Só montar o Caburador Com as mangueiras E isso aí, mano Aí, pessoal Pintei Só pra ver como ficaria De prata a roda Ó como ficou E destaca mais, mano O carro não fica tão Opaco Fusco, né? Sei lá E fica assim, pessoal Ficou da hora, né? Nessa altura, sim Estressa tudo, pessoal Não pega nada Estou mandando nessa altura, sim Vamos ver, né? Isso aí, pessoal Vou mostrar Agora dentro Pessoal, esse é o Diagrama que eu tô seguindo Pra instalar o chicote elétrico Né? A única coisa que vai mudar Aqui, pessoal Que eu vi Vai ser a chave de seta Porque a minha São de três alavancas Então tem que ver depois Pra instalar Mas isso aí de menos Pessoal, eu tô com uma dúvida Aqui, mano Aquele suporte Do para-choque Eu não consigo Tirar ele, mano Parece que ele tá Colocado junto Ele foi soldado Não sei, mano Se alguém souber aí O que foi feito aqui Que eu não sei não, mano Vou aproximar Pra vocês verem Não tem parafuso Igual do outro lado, pessoal Eu não sei como tirar isso, não Se vocês tiverem solução aí Deixa nos comentários aí Se não, eu vou deixar assim mesmo Pior que ele tá mó feio, né? Mas a gente vê, pessoal Fala, rapazara Eu tô iluminando com o celular aqui Pra imagem ficar melhor pra vocês Certo? Então, galera Como eu disse Já passei o chicote Que vai na traseira Até aqui na caixa de fusíveis E já montei boa parte Já, pessoal Fui seguindo ali O esquema elétrico, né? Eu fiz alguns testes Tá? Comprei o computador novo Então É... O que tá faltando, pessoal É a chave de seta Né? Que eu tenho que comprar Porque a minha Tá com os fios feio E eu não quero colocar, né? Já que a elétrica vai Vai tá zero Eu quero colocar um negócio novo também, né? Aqui é O relê do pisca Que tá bom ainda, né? Depois eu só vou dar uma limpada nele E assim também Como esse botão aqui, pessoal Né? Vai só não tá funcionando Nesse aqui, ó Essa rodela aqui, ó Que a função dela é Alternar A luz, né? No painel Mas de boa Tá funcionando de boa ela Isso aí, pessoal Aqui, então Passa o chicote Que vai na traseira Por aqui Depois eu vou dar uma organizada ainda Não tá encaixada ali A caixa de fusíveis Aqui é o Chicote frontal Falta passar ele aqui ainda Peraí Deixa eu mostrar direito Aqui é o chicote frontal, ó Vem até a humilha também Se eu quiser ligar Aqui é a seta esquerda Então Aqui é o terra, né? Então eu vou ter que passar por aqui E tá bem desse lado aqui também, pessoal Vou organizar certinho Pra passar pelos lados ali Quero deixar essa frente aqui Bem vazia Quero evitar deixar o fio aqui No meio Né? Só quero deixar Esse aqui Esse principal subindo O solar caiu aqui Mas, pessoal É um videozinho, né? Pra atualizar vocês Na parte elétrica Eu não manjo de parte elétrica, né? Eu tô me aventurando aqui, né? Mas É aquilo, pessoal Você fazendo aos poucos Sem estar muito ansioso, né? Porque falta pouco Você consegue fazer Né? Eu tô Tirando algumas dúvidas também Aí com o Luigi, né? Com os vídeos no YouTube também A gente vai montando devagarzinho, né? Tô usando um multímetro aqui, né? Pra fazer os testes Nessa cara de continuidade E até agora Tá tudo bem, pessoal É... Pera aí Vê se eu consigo aqui, ó Vou falar um pouco das ligações aqui Pra vocês Pera aí Então, pessoal Aqui, ó Onde tá escrito bobina ali Esse aqui é o Esse vértico preto é o 15 Que vem do computador É o... Pós-chave de ignição, né? Então só vai funcionar Depois que eu Dar a volta na chave É... Esse aqui onde tá a bateria É o 30 Que é esse fio também da... Do computador Né? Então... Sempre vai ter Energia aqui, tá, pessoal? E aqui tem algumas Ligações do relê Do farol Ali é da luz alta Depois a luz baixa É... Lanterna E o esfarolete Né? Tá faltando aqui É... É da seta Mas como eu falei pra vocês, pessoal É... Tem que comprar A chave de seta primeiro Pra depois Começar a ligação Né? Mas é isso aí, mano É... Vídeozinho aí Pra vocês Pra atualizar Já deu uma mudada Bastante no visual do carro, mano Vou chegar um pouco pra lá Pra vocês verem Peraí Ó, pessoal Como fica bonito Né? Ainda tem que organizar Esses fios aqui Mas a gente vai organizar Vai ficar bacana Terminal de engate rápido Da bateria, tá? Então esse é um negativo Aterro aqui na carcaça Né? Então... Bem bacana Esse acabamento Quem ficou interessado E pessoal Vai deixar o link Na descrição, tá? É... Lembrando A nossa site Dá pra uma race Chamando o Rodrigo Lá Você tem desconto Em qualquer produto Cote Pegar o roller Né? Então você Tem desconto É só chamar ele No WhatsApp Que vai tá baixo No vídeo aí Vai ter desconto Top Beleza? Isso aí, rapaziada Espero que vocês estejam Gostando dos nossos vídeos Se você tem alguma sugestão De vídeo Comenta aí, mano Pra eu tá melhorando É... Se você gostou desse vídeo Já deixa o like E compartilha Se inscreve no canal Com agora 19 mil inscritos Quando chegar a 21 inscritos Vamos fazer um especial Bem bacana pra vocês Então isso aí, pessoal Vídeozinho Mostrando a parte elétrica Aqui no motor Como ficou Os detalhes Isso aí, mano A gente tá quase finalizando Essa parte de estética Aqui no Fusca Né? Do motor E agora Começando a parte elétrica Beleza? Isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Abraço Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau